Richie Campbell é porque o meu nome é Ricardo, Richie de Ricardo, e Campbell é porque é o apelido de um dos meus artistas preferidos, que é o Turbulence, que o nome original dele é Sheldon Campbell. Reggae para mim é uma conjugação perfeita entre música e mensagem. De mais. Meu palco de sonho. Não faço ideia. Não faço ideia, mas espero que seja melhor do que qualquer um que já imaginava. Eu gostava de fazer um duete com... O meu grande conselho até hoje foi se calhar o Small Summerfest, por causa das 15 mil pessoas ao chão, sem dúvida nenhuma. Música Não me vejo a mudar o estilo de música completamente, mas vejo-me cada vez mais fundir o reggae com outras coisas, outras influências, porque o reggae não é o único estilo de música no mundo. E agora eu gosto muito de reggae, também gosto muito de solo, gosto muito de hip-hop, gosto muito de dancehall, gosto muito de tudo e mais à uma vez. Cantar em português é uma coisa que eu nunca aprendi a fazer desde que comecei a cantar. Não digo que seja uma coisa que eu não vou fazer, mas por enquanto não é um dos meus objetivos. Se não houvesse reggae, que profissão! A minha vida estava muito mal parada se não houvesse reggae. Ritchie Campo. Boom!